É isso aí galera, olha aí, nosso trabalho aqui a todo favor, continua aí, nosso vídeo vai ficar grande para a pega galera, mostrar para você aqui o nosso nível do chão aqui, então a gente agora está fazendo as medidas né, já passando o nível com a mangueira de nível né, a grande amiga do pedreiro tá galera, aí está ó, aqui a gente estava trabalhando sem a mangueira, aqui o maquinista já cortou muito tá, mais ou menos 10 centímetros vai ter que voltar a terra aqui, para deixar a altura que a gente precisa galera aqui o trabalho tem que ser preciso tá, para você ver a diferença quando você trabalha no olho, olha aqui ó, deu aqui galera, também 10 centímetros, certo, mas agora você vai se surpreender ó, 10 centímetros, isso aqui galera, que você vai falar caracas né, é, olha aqui ó, aqui está zero galera, ó, zero ali também ó, tá bom, então galera, esses cortes para você não perder tempo, ah, mas a máquina vai ficar trabalhando muito lento, sim, mas ela não volta, por exemplo aqui, ela vai ter que voltar, ter que voltar, jogando terra, apilando de novo, para depois fazer a canaleta né, de fixação, galera, a gente começou 8 horas da manhã esse trabalho, tirou a grama, está vendo a grama aí ó, agora já são 4 e 40 da tarde, está acabando porque eles param às 5 horas né, vai parar, vai faltar aqui mais ou menos galera, uma meia lua, meia lua não galera, um quarto aqui de trabalho, está vendo aí ó, é isso aqui que vai faltar galera, então a gente tirou ó, um quarto, dois quartos, três quartos aqui, é isso mesmo galera, faltou um quarto aqui de trabalho, não sei se essa medida está certa, tá, agora nós estamos trabalhando zero ó, está vendo, aqui ainda teve um erro ó, vai ficar mais ou menos 5 centímetros para aterrar, aqui não, aqui, não vai mais mexer, não tem retrabalho ó, zero, tá, aqui nós estamos em zero também ó, olha lá, tá vendo galera, então é isso aí ó, com uma mangueira de nível e você não tem retrabalho, vamos que vamos. Agora, segundo dia de trabalho, é a segunda diária aqui, de duas máquinas, estão ali as máquinas terminando a estrada, vou mostrar para você aqui galera, como está ficando isso aqui, fala para mim galera, vou publicar o vídeo daqui, tá, aí depois eu vou publicar outro vídeo do resultado final, é uma calçada submersa, exatamente, eu vou colocar o nome para você, fala para mim qual o nome que encaixa melhor, para mim isso aqui vai ser uma calçada submersa, então você vai ficar dentro da água galera, tá, porque nós vamos fazer uma muretinha aqui de bloco, e a, a, a lona vai pegar na muretinha, pular de dentro para não molhar o bloco, o bloco é só o desenho, tá meu amigo, olha aí galera, então isso aqui é uma calçada submersa, vou entrar aqui ó, finge que está cheio de água aqui ó, pesão do chicão, vamos que vai, olha aí galera, olha aí galera, imagina isso aqui ó, blu 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 blu, cheio de água ó, é galera, a loninha aqui dentro da água, a gente não correndo certos tipos de riscos, né, galera, qual que é a minha ideia galera, se alguém cair nessa água, ó galera, ó, no meio da canela, é isso mesmo, e vai ter muitos peixes que adoram ficar no raso, né, vocês sabem disso galera, principalmente os lambarizaiada da vida, né, é isso aí, ah galera, o que que eu penso aqui no futuro, de, em algum lugar aqui desse caminho, jogar uma terra, né, jogar uma terra e plantar aí uma, uma certa grama, talvez eu até abaixo o nível da água, certo, deixa, e joga uma terra, e deixa a água vir para ficar só úmido, e jogar um tipo de grama que fique dentro da água, me fale galera, que grama é que vai viver dentro da água para sempre, eu quero uma grama que fique para sempre, você fala Francisco, a braquiara é boa, a grama tal, grama, eu vou plantar, por quê? cara, imagina que top que vai ficar isso aqui ó, cheio de, de matinho, uma planta, que fica com a raiz nessa terra dentro da água, né, que vai ficar sempre adubada, é lógico, por causa dos, dos dejetos dos peixes ali, né, e os peixes vão gostar, principalmente traíra, né galera, nesses lugares assim que tem as graminhas, se você falar para mim, Francisco, a braquiara é boa, vai dar, vai dar certo, eu vou jogar, colocar a terra aqui, não sei se joga terra ou areia, né, para ficar mais bonito, enfim, joga terra mesmo galera, e deixa aqui, né, planta essa planta, essa coisa aí que fica dentro da água, que não vai morrer, e deixa, quando pegar bem, suba o nível da água, e os peixes estão lá galera, vivendo, meu amigo, ó, fico com Deus, que é a base de tudo, se inscreva no canal, tá, volte sempre, ó, se você não deu um like, será que você não merece o like galera? dá um like aí, dá um like galera, dá um like porque não é fácil você ir trabalhar, ficar gravando material, às vezes a gente esquece, estou me dedicando para mostrar para vocês, estou demorando, vou botar material para vocês aqui, estou, mas galera, com fé em Deus, nós vamos voltar aí devagarzinho, ou a todo vapor, olha aí, ó, fica com essa imagem aí, ó, de que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a família, hoje para tudo e sempre, que Deus te abençoe, meu irmão, abraço.